O trabalho dos grandes arquitetos tem sempre qualquer coisa de monumental. É como se os edifícios concebidos por esses arquitetos fossem, ou se tornassem, e, por só facto, monumentos, mesmo quando tiveram na sua origem uma função essencialmente pragmática. É por isso que muita gente faz rumarias arquitetónicas às obras dos mestres, tornando cada lugar um monumento. Nesse processo, o próprio arquiteto, o grande arquiteto, também se monumentaliza. A Álvaro Sisa monumentaliza o seu trabalho, a sua influência, a sua cultura, a sua visão, a sua projeção internacional, o Pritzker e todos os outros prémios, e até a sua longevidade, agora que festejamos o seu nonagésimo aniversário. Disso falarão, de certo, os entrevistados no documentário que a Casa da Arquitetura hoje estreia em parceria com a plataforma Gallery. Mas tenho a certeza de que falarão também daquilo a que chamaria a monumentalização discreta deste arquiteto. Refiro-me, com essa expressão, à sua contínua disponibilidade para citar os outros, para elogiar os outros, para partilhar gostos e leituras, para dar a conhecer os seus desenhos e os escritos diarísticos e literários, ou para dialogar com notável abertura de espírito, com interlocutores de outras áreas e outras ideias. Refiro-me à sua vontade de, como diria o poeta Alexandre O'Neill, se desimportantizar. Por isso, com um abraço amigo pela data, junto-me a todos vós na exaltação deste duplo monumento, a arquitetura de Álvaro Sisa e o Homem Álvaro Sisa. O Homem Álvaro Sisa e o Homem Álvaro Sisa.